Eita, fica muito, Erika, muito aí do nada, ele começou a bruxar, mas eu sei que eu não fiz banho, já tava gravando a minha boca, Erika, enorme, a piroca dele, enorme, enorme, grossa, Erika, né, ó, o que que eu tô jogando na minha vida, eu juro por Deus, eu não dava nada. Começou a me puxar lá pro quarto, aí eu falei que não, aí tá, acabou que eu fui pro final, fui lá pro quarto dele, e aí quando subiu pro quarto, meu Deus, que quarto, a cama é imensa, mal casarão. Caralho, a gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa, ele tirou também, sabe o que, aí não achou a camisinha, ele falou, caralho, eu quero muito te comer, que não sei o que, falou várias coisas, falou, caralho, eu quero te comer sempre, várias coisas, Erika, o filho, ele, caralho, ele falou, tu vai me deixar, com muita vontade, eu peguei e falei que tava menstruada, mal caô, né, porque eu não queria dar pra ele de primeira, aí eu falei, aí tu menstruada, que não sei o que, aí ele falou, caralho, sabia, né, mandei mensagem pra ele, falei, arruma alguma coisa pra você fazer, despia, ele foi lá, deitou lá fora, na rede, lá fora, e ficou doido, e aí tava com fogo, e eu falei, aí, só um pouquinho, vamos sem camisinha mesmo, mas do jeito que eu tô, vou te fazer um filho, que eu tô com muito tensão com isso aqui, Erika, quando ele gozou, eu nunca vi alguém, mas também deixei ele com vontade, tipo, caralho, eu vou ficar com muita vontade, não mandei mensagem pra ele, que mandou, ele mandou mensagem, outro, que eu puxei na mão,